Que bom te ter de novo, amiga do povo Que bom te ver mais forte, me dê sua mão O povo nunca esquece, quem da gente nunca esquece É a chefa no coração Que bom te ver de novo, amiga do povo Que bom te ver mais forte, me dê sua mão O povo nunca esquece, quem da gente nunca esquece É do carmo no coração Eu vou, vou cantar Que São Luís te ama Caminhar a nossa confiança Vamos lá, o futuro te chama Vem pra cá, o carmo é a esperança Vou cantar, que São Luís te ama Caminhar a nossa confiança Vamos lá, o futuro te chama Vem pra cá, o carmo é a esperança Vou cantar, que São Luís te ama Caminhar a nossa confiança Vamos lá, o futuro te chama Vem pra cá, a chefa é a esperança 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 Vem pra cá, a chefa é a esperança